Chora não, bebê, chora não, bebê. Gente, nunca vi uma pessoa tão alegre por ter levado uma gaia. O que é, o que é? Se souber me responde. Arma para o boi, vergonha para o homem. O que é, o que é? Você tem um palpite. É cifre, é cifre. Vamos lá para o vídeo então, gente. Olha eu aqui de novo, vocês vão me enjoar de me ver aqui nessa plataforma ultimamente. Vão enjoar. Vocês já não gostam de mim, amete a língua, me singa. Tira dos caçolhos, bota de mim, então se prepara, mona. Prepara, viado, que tu vai me ver aqui todo dia, tá? Gente, brincadeiras à parte. Hoje nós viemos aqui para falar de quem? Dela. A famosa mulher esposa no passado do maridinho, né? Que Deus o tenha, que ele já se foi. Mas, gente, ultimamente ela chegou, já chegou na plataforma dizendo que estava com ficante, né? Já chegou, é... Eu achei muito rápido, né? Esse negócio de namoro. Achei muito rápido esse cara que, sei lá, né? É mentiras e contradições. Vai saber, né, gente? Vai saber. Porque aqui, uma hora uma coisa é verdade e outra hora não é. E, assim, ela já chegou na plataforma, sabe? Dizendo o pessoal e tal que estava com ficante, que depois ia explicar para as pessoas, ia mostrar o dia que ele quisesse. E que já estavam ficando e tal e tal e coisa, que é o ficante. E falou muito desse ficante. Falava coisa que ela tinha já na cara da mãe dele, que tal e tal, que isso, aquilo, né? Para quem assistiu, quem acompanhou aí, né? A história dela, a trajetória dela com... A trajetória dela com o maridinho, assistiu, né? Para quem não viu também, tem um vídeo. O primeiro vídeo meu, que eu comentei sobre ela, está com 170 e poucas mil visualizações que eu comentei da Lupa Gandelli na época. E aí, o povo vai falar. Aí, você vem falar... Toda vez que eu estou fazendo um vídeo, vem um carro. Quando não é do ovo, é da galinha. Quando não é da galinha, é da gordura suja. É de várias coisas. Mas, vamos lá. Aí, o pessoal vai vir, que vai ver o título do vídeo, né? Claro que vai vir, já vai vir para cima de mim. É que você fala dos outros e se acontecer com você, meu amor, se acontecer comigo, me botar gaia, uma coisa você pode ter certeza. Eu não vou vir aqui no YouTube dizer, no maior alegria, que eu levei gaia. Não, não, isso não. E outra coisa, filho, se leva gaia, coloca. Bateu, levou. Pau, você dá pedra, filho. Já viu falar que bala trocada não dói? Oxe, menino. Então, você pega, te botou gaia, coloca gaia também. Eu não concordo com isso, não. Se colocou gaia, eu concordo com a lei do retorno. Fica gaia também. Mas, gente, eu vim falar para vocês porque eu achei interessante o vídeo. Por que eu achei interessante? Porque ela já entrou, gente, numa alegria, dando risada, dizendo que eu tenho gaia. Eu nunca vi uma pessoa estar alegre por ser chifruda. Gente do céu, que nesse YouTube a gente vê coisa. Não, não, é possível, gente. Não dá risada, eu não vim aqui comentar. Ah, você tá rindo da miséria dos outros? Gente, oh, hello. Ela mesma riu da miséria dela. Ela veio aqui para o YouTube contar para nós que ela foi garuda, que ela levou chifruda. Galera, hello, você não viu ainda não? Então, vá lá, vou deixar o link do canal dela, da Lupa Ganelli, que vocês vão ver que ela já chega no vídeo dando risada, porque ela parece que achou gostoso, né, Vagaia? Gente do céu. Vou te falar uma coisa, viu? E aí ela falou que não sabia por quê, que estava tudo bem, né, tudo de boa, e de repente ela começou a ligar com o bofe, e o bofe não atendia, né? Por que será que o bofe não atendia? Por que será que o bofe não atendia, que o cara correu dela? Lu, pelo amor de Deus, eu te falo uma coisa. Tenta mudar essa natureza sua, tenta mudar seu jeito de ser, fio, porque senão você não vai parar com ninguém. Porque eu acho que a única pessoa que te aguentou nessa vida foi maridinho, né, que já foi morar com Jesus, foi maridinho, e mesmo assim no final, né, deu problema, né? Porque, gente, quem aguenta essa mulher, né, quem aguenta, olha pra vocês verem, a mulher vem dizer, e tá feliz porque levou Gaia, levou Chifre, pelo amor de Deus, meu Deus, onde que se eu levasse uma Gaia, um Chifre, eu vim aqui no YouTube falar, né, pro pessoal, e com alegria dessa, que levou Gaia, não, pode, enquanto eu vi o título do vídeo, vou assistir esse vídeo, né, gente, tem que assistir, fui assistir o vídeo, você tem, eu dava cada gargalhada, eu dava cada risada, que eu falei, eu não tô vendo isso, gente, o mundo, olha, o mundo tá totalmente diferente de cabeça pra baixo, tá, tá, porque agora leva Gaia chique, pra muita gente, né, leva Gaia chique, tá com o marido dos outros, é chique, tomar marido dos outros, o pessoal lá acha lindo, né, fazer coisas ruins, tá aí na rua, né, é, como eu vou dizer, que eles falam que não são pessoas caretas, que esse povo que gosta de usar uma coisinha e tal, pra eles é chique, gente, aonde vai parar o nosso Brasil? Onde vai parar o nosso Brasil? Que tudo que é ruim agora ficou bom, me fala, tudo que é de ruim agora ficou chique, ficou bom, gente, pelo amor de Deus, tudo nesse mundo tá ficando normal, tudo pro povo é normal, não é normal, é normal, normal, muita gente fala, teve outra época que se fosse, não, gente, não é outra época, não foi a época que mudou, o mundo tá no mesmo lugar, vocês não repararam ainda não? Vocês ouviram falar que o mundo saiu, tá em outro lugar, não, o mundo tá em outro lugar, quem mudou foi as pessoas em si que mudou, sabe, nós mudamos, as pessoas em si mudou, umas mudou pra melhor, outras pra pior, né, outras pra muito pior, e outras pra muito melhor, porque em outra época, gente, aonde que você ia ver, uma mulher chegar e ir pra internet, dizer que foi gaiuda? Gente, se acontecesse comigo, primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa que eu vou fazer, se for, se for de acontecer, que tá correndo risco de todo mundo, acontecer isso com qualquer mulher, com qualquer homem, mas se acontecer, a pessoa chega e explica de uma tal maneira, é, ah, eu já não deu mais certo, eu vou viver minha vida, ele vai viver a dele e tal, isso assim, mas negócio de chegar, gente, fui trocada, fui gaiuda, ah, por favor, me poupe, gente, e gente, por que será que esse cara correu tão rápido? Ela disse que tava namorando o cara, tava com compromisso o cara, e de repente o cara apareceu, compra um bicho com outra pessoa, ei, não tô entendendo, não entendi nada, não, 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 não entendi, gente, é assim, é uma coisa, sabe que você fica, e por que será que esse cara fugiu tão rápido da Lupa Ganelli? gente, vocês viram a trajetória dela, né, com o maridinho, por que será que o maridinho, quando faleceu, deixou, é, deixou o testamento, tudo, lá, pro cunhadinho, pra família dele, não deixou, pra mulher, que é esposa, porque ela se diz que ela foi uma ótima esposa, maravilhosa, que ela cuidava dele, que ela amava ele, que era o amor da vida dela, e que não sei o que, e blá, 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 deve ter alguma explicação, será que foi porque ela a vida toda maltratava ele o tempo todo, até nos vídeos, a gente via, ela maltratava ele, e aí depois, é, e agora ela queria dar uma de boazinha, ai, não sei por que, por que, gente, tá na cara o por que que ele não deixou, moscas de aço, tá na cara o por que que ele não deixou nada pra ela, porque ela não merecia, você entendeu? Se ele, o próprio marido, sentiu que ela não merecia, fazer o que, né, e agora ela vem com essa daí, que levou o gai, gente, quando eu abro o vídeo, olha, tô fazendo vídeo peste, eita, me dá uma raiva, umas três vezes, não vou apagar esse vídeo, vai ficar esse, gente, então assim, tipo, hello, levei gai, eu levei chifre, gente, para, que tá feio isso, faz isso, tem certas coisas da minha vida, que eu não venho contar aqui no YouTube, se acontecesse isso comigo, eu não vinha contar, eu ia dizer que acabou um relacionamento e tal, que cada um vai viver sua vida, mas chegar e contar isso aqui, gente, ah, dá não, hein, não dá. gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito, se não querer, não querer escrever, também não se inscreve, porque ninguém obriga nada, ninguém, né, mas se você dá de se inscrever, para poder, mesmo, tá assistindo aí, né, me dando um dislike, clica no sininho, né, quem gostar do canal, já clica no sininho, clica em gostei, não esquece, você que é inscrito aqui, que não tá recebendo notificação, você pega, tira o sininho, né, volta, e clica de novo no sininho, para poder você receber notificação, tá, beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau,